Eu sou o Harry Potter Cearense, vingado de Levinosa. Rapaz, depois que acabou a gravação aí do Relíquia da Morte, eu vim passar as férias aqui no Ceará, acabei gostando, fiquei por aí. É bom demais, aqui é uma terra muito legal, uma terra muito bacana, né, uma terra muito frotífera, mas tem muita diferença, viu? Lá em Hogwarts, qual foi a primeira magia que eu aprendi? Vingado de Levinosa. Aqui, qual foi a primeira magia que eu aprendi? Curar a caganeira. Eu te benzo, eu te curo, amanhã tu caga duro. Por exemplo, qual era meu pior inimigo lá? Valdemort. E aqui, meu pior inimigo? Ah, que é demais, no começo eu chegava, estacionava aqui minha vassoura, né, Animbus 2000, já chegava dois em cima já. Tão cuidando aí, viu, meu patrão? Ei, meu patrão, vai ficar de olho aqui, viu, na vassoura aqui. Deus me livre, não tem quem aguente. Vai em casa aí, viu? Deixa eu guardar, viu, papai? Tá o dia todo aí, viu? Quer dar uma lavada não, na vassoura? Dá conta. Não, mas eu sou esperto, sabe como é que eu fazia? Quando eu voltava e não queria dar nada pra eles? Ora, eu colocava a capa de invisibilidade, meu filho, ia-me embora, ninguém me via. Mas não durou muito tempo, não, a galera arrastou minha capa de invisibilidade. Dois meses depois eu fui saber que ela tava lá no beco da poeira. Como é que encontra? É doida. A vassoura também não durou um mês aqui. Dona Maria do Carmo, minha vizinha do kitnet que eu aluguei, extracionei minha vassoura e fui comer um cuscuzinho com café com leite. Aí o filho de Dona Maria do Carmo, que é um cão, ali é um cão, viu, meu? Menino é pior que Valdei Morte, menino. Se danou, Maria do Carmo viu a primeira coisa que viu na frente pra poder bater no menino, que foi minha vassoura, pegou o cabo de vassoura, quebrou pra dar no menino, o menino não apanhou, eu fiquei sem minha vassoura e me lasquei todinho. Agora eu tô andando de 99 e pop, mano. Peraí, macho. Não, fui tomar um sol na praia dos crush, levei um baculejo dos homens, a primeira coisa que eles levaram foi o quê? Minha varinha. Aí a gente teve que improvisar, né? Acabei de encomendar a varinha nova, é um cipó de ortiga. Eu quero ver, nego mexer comigo. Ortiga é aquela planta do satanás que quando entra em contato com sua pele, pronto, perdeu, perdeu a pele. Um dia desse eu tive que arriar um vingardo de leviouça de bota, tive que dar uma cagada no mar. Tu tinha com quem limpar a primeira planta que eu vi, açuei logo aqui, aqui no bota aqui, ó, quando eu vi ortiga, ó, é pronto. Até hoje eu não tenho um cu. Agora aqui é quente, viu, meu patrão? Você com essa roupinha aqui de bruxa aqui, meu filho, chega no final do dia, o caba fica com os ovos tudo azedo. Mas tem problema não, eu sou mágico, né? Chego em casa e faço só isso aqui, ó, vingardo de lábia rola. A rola fica bem limpinha. Aqui é tão quente que nem minha coruja se adaptou com aqui, com as terras daqui. Aí eu tive que pegar outro animal de estimação, testei o que foi de bicho, tudo. Testei papagaio, testei pardal, testei pomba. Não, pomba eu não testei, não. Até graunda eu testei. Aí depois eu testei a rolinha, caldo de feijão. Periquito australiano. Testei também quem? O canário. Até pré-á eu testei. Mas não dá certo não que o bicho cagou aqui da última vez aqui. Aí eu acabei ficando com a rola mesmo. Não, ficando nevinosa, não. Mas eu gostava da minha coruja. Aí eu acabei ficando com a rolinha mesmo. Minha coruja lá era conhecida como é de virgem. Aqui ela é de capricórnio, por causa do ascendente. Desculpe, meu povo, desculpe, meus monstrengos. É que aqui no Ceará você se sente logo comediante quando você vem pra cá. Porque todo mundo aqui tem a resposta da ponta da língua. Outro dia eu tava vindo assistir ali um show de humor na beira-mar. Aí o rapaz perguntou assim, rapaz, como é seu nome? Eu falei, não, pode me chamar de HP. Ele, por que? O senhor trabalha com impressor, né? Eu, como é, rapaz? Apurrei logo. Olhei pra ele e petrifiquei ele. Transformei ele em calangro de pedra. E sabe uma coisa que eu gostei daqui? O povo daqui não leva desaforo pra casa, não. Eu cheguei, né, falando do meu inimigo de lá. Aquele que não se pode falar o nome. Aí o rapaz foi logo me indagando. Por que que não pode falar o nome? Dizem que dá azar, né? É o filho da Xuxa. Fala. Ah, pra puta que pariu, rapaz. É assim, ô, vingado devinoso, né? Transformei num tejo. Não, mas é que é bom porque tem muita praia. Esses dias aí eu fui na praia do futuro. Tava passando o rapaz e vendendo uns negócios. Eu fiz só assim, ó, vingado leviostra. A caixa veio toda pra mim, comi, fiquei toda afrodisíaca. Quando chegou em casa, ó, é. Gina, vou querer hoje a sua vagina. Gina, Gina. O nome dela é Gina. Eu conheci ela em Hogwarts. O swing do HP. Só veio pra cá não, veio tudinho, veio a cambada todinha pra cá. O Ronald Weasley chegou aqui e em dois dias botaram apelido nele. Hoje ele é Ronaldo Wesley. Tem gente que chama ele de cabelo e de colorau. Quem veio pra cá também foi Redred, né? Só que ele entrou num Smart Fit. Ele nem gosta de malhar não, mas é tanto Smart Fit, um em cada esquina. Ele começou a fazer uma dietinha, entrou no Cosme e tá aqui em Redred, olha. Não, ele tá me perguntando em Dumbledore. Veio também, né? Mas aqui ele tá um pouco parado. De vez em quando ele trabalha. Hoje ele é Papai Noel do Shopping Rio Mar. E essa história aqui da marca é complicada, porque eu fui lá no Zé Walter, né? Fui tomar uma cerveja com um amigo meu lá no Zé Walter, né? O rapaz olhou aquela minha marquinha e falou assim, Não, você não ia ficar com essa marquinha aí, não. Vamos mudar. Vamos botar um C. Aí o C por quê? Porque você só pode ser corno. Aí o C por quê? É, porque passa sete filmes pra pegar a Hermione lá, não pega. É, o Ronaldo Wesley chegou, pegou. Aí quer dizer que eu sou corno. É, como é? Você é corno. Vigado Levi Petrecno, transformei numa catita. Mas concordei com ele, tomei dez cerveja, saí de lá bebindo. Hermione, você foi na minha vida. Rápido. E o quê? Rapariga. Que a quieta, boi bandido. Oi. Sabe uma cor boa daqui que eu gostei muito? Aqui tem muito o quê? Festa rave. Oh, é bom demais. Olha, mordou logo os beijos. Um dia desse eu tava chegando numa tal de uma barraca biruta, tava rolando uma rave. Gostei, tava tocando logo o tema da gente. Olha. Rapaz, foi bom demais esse dia aí, viu, mãe? Eu tinha também tomado uma pedra filosofal. Mas eu não fiquei Vingado Levi Crazy. Ora. Não, e quando eu passo aqui na rua que o povo fala assim, ah, Vingado Levi Ossá. Não é Vingado Levi Ossá, é Levi Ossá. Mas é o negócio do sotaque, né? O sotaque, cada um tem o seu sotaque. Por exemplo, lá na Bahia, como é que eles falam? Vingado Levi Ossá. Lá em Natal. Tá aí ele, o Galada. Tá aí esse homem, esse homem, ó. Vingado Levi Ossá. Lá em Recife. Gente, eu tenho duas opções. Ou você tosse pro Sporting, ou você tosse pro Náutico, ou você tosse pro Vingado Levi Ossá. Como é que faz lá no Acre? A capa de invisibilidade. Chegaram pra mim e perguntaram, seu Harry, onde é o canto lá que você vê mais coisas horripilantes? Coisas de outro mundo? Aí eu respondi, em Hogwarts. E aqui, onde é que você vê coisa horripilante? Vai na Praça do Ferreira. Decada Dementador. Lá no meu mundo, a gente tem um vilão que a gente não pode citar o nome. Aqui também tem, hein? Vendedor da Rinode. Se você fala a palavra Rinode, já aparece três querendo te vender. Se você tá no Rinode, já chega dois, já. Na hora que você fala D, já tem um cara com slide pra mostrar o projeto. Maché, que é complicado. Pomba rola. Mas eu sinto saudade lá de Hogwarts, né? Eu lembro que quando a gente chegou lá foi de trem. Aqui eu também cheguei de trem, né? No Metrofort. Pense num povo de criatividade, é o povo cearense. Tem um labirinto aqui que é muito conhecido, que o pessoal vai pra lá, tem gente que nunca mais volta. Chamado Mercado Central. Cheguei lá pra tomar o quê? Um caldo de cana com pastel de queijo. Eu vi um rapaz vendendo um DVD, fui lá me aproximar e vi os nossos filmes tudinhos. Todos os filmes tinham um título diferente, né? O pessoal botou no Cearês. Por exemplo, Harry Potter e a Pedra Filosofal. Como é que ficou aqui? Harry Potter e o Tijouro de Oito Furos. Harry Potter e a Câmara Secreta. Harry Potter e a Câmara dos Vereadores. Harry Potter e o Cálice de Fogo. Aqui virou Harry Potter e o Cálice de Sobral. Rapaz, Sobral é tão quente, tão quente que eu levei um dragão pra lá e o bicho morreu desidratado, macho. Não é quente, não. Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Aqui virou Harry Potter e o Segredo de Tasso. E o pessoal me pergunta, Harry Potter e os poderes, você continuou fazendo suas magias por aqui? Continuo. Só que de outra forma, né? Como é que a gente fazia pra desarmar os inimigos lá? É que espelharmos. E aqui? Lá se vem o Ronda. E lá quando eu fazia o efeito Lumos no mapa do Maroto? Esse efeito aí é pra você pegar o mapa e você ver os passozinhos da pessoa que você tá procurando, andando no mapa, sabe? Pra você localizar a pessoa. Aqui eu faço também. Dona Maria de Lourdes me pediu pra poder flagrar o marido dela que ela tava achando que tava traindo ela. Quando foi dito e feito, fiz aqui o efeito Lumos no mapa do escroto, né? Pra ver o marido dela. Começou a mostrar os pezinhos dele aqui, ele andando aqui, aí passou de um canto assim que tinha um monte de pé parado, uma linha gigante, sabe? Um monte de pé parado. Ela perguntou, o que é isso aqui? Eu falei, não, aqui é a Biserra de Menezes. Aí continuando andando, ele continuando andando, passou num local aqui, um círculo com um monte de gente, uns em cima dos outros. Aí ela perguntou, que diabo é isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é o castelão lotado. Aí depois ela viu dois pezinhos do marido dela, opa, tinha outro pezinho mais do lado, pezinho 36. Era o que? O pezinho de uma rapariga. Tava onde? Num dragão motel. Não, a galera tava perguntando pra mim, Harry? Lá no Ceará não tem dragão, não? Tem. Parece, vale na abolição. Dragãozinho de comodo, viu? E outra coisa, tem um dragão premiado. Como é um dragão premiado? É aquele que já vem com a varinha de condão. Cuidado! Aí você pega ali um entretenimento sexual, pensando que tá levando uma cocota, quando chega em casa, ó, o vingado leva a roda. Cuidado! De furtaria!